Este é um capítulo extraordinário e trata do chamado do profeta Isaías. Essa visão deve ter ocorrido por volta do ano 740 ou 739 a.C. Esse era um período de uma terrível crise para o povo de Deus, pois o rei Assírio Tiglath-Pileser III tinha subido ao trono e conquistou diversos reinos. Para acalmar o coração do profeta, Deus se apresenta assentado sobre um alto e sublime trono, diz o capítulo. Ou seja, Deus estava acima do poder do rei Assírio. Deus estava no controle de tudo e de todos. Isaías tem um vislumbre da santidade, da glória e do poder de Deus. E qual foi a sua reação? Está no verso 5. Ai de mim, diz o profeta, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Após essa humilde confissão de pecado, Deus perdoa Isaías e o convoca para a missão, a resposta do profeta é preciosa e está no verso 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Duas lições importantes deste capítulo. Número 1, a confissão sincera gera perdão. E número 2, nós só temos plena consciência de quem somos quando nos colocamos diante da presença de Deus. Amigos, diante do perdão e da restauração que Deus opera em nós, a melhor resposta é prontificar-se para a missão. Desfrute hoje das bênçãos do Pai Celestial. Música 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 Música